Olá, amigos Itapeva! Estou aqui com o meu candidato a senador por São Paulo, Marcelo Barbieri. Uma pessoa preparada, experiente, já foi prefeito, já foi deputado federal e hoje está nessa luta para ser senador. Nós, nesta eleição, votaremos para dois senadores. E muitas pessoas não sabem o que o senador faz. O senador faz o que? Ele representa o Estado. O Estado de São Paulo tem direito a colocar três cadeiras como senador. Então, nós, nesta eleição, votaremos em dois. Então, eu peço para você que já tenha o seu candidato a senador, um, eu peço que o segundo voto seja Marcelo Barbieri, 151. Muito obrigado, Alexandre. Você que luta em favor do povo de Itapeva, é considerado o melhor vereador da cidade de Itapeva hoje, para o ranking dos vereadores, parabenizar você pela sua luta e dizer que nós estamos imanados na luta do MDB, para fazermos o Paulo Skaff, nosso governador, para defendermos os nossos candidatos a deputado, o Baleia Rossi e o Caruso, que são os candidatos que você está abraçando, que são dois grandes companheiros nossos. E eu vim aqui pedir o seu voto também para o Senado. Fiquei muito feliz de você ter abraçado a minha causa, que é a causa municipalista, que é a defesa dos municípios, que eu quero levar ao Senado da República. Defender os vereadores, que o papel do vereador é fundamental, os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, a população nossa do interior. Eu sou do interior, vivo no interior, voto no interior, fui prefeito do interior. Quero ser um senador do interior. E conto com Itapeva e conto com o seu apoio. Vamos renovar Itapeva. Chega dos mesmos que estão lá. Senador é Marcelo Barbieri. Deus abençoe. Amém. Vamos juntos nessa noite. Vamos juntos. É com ele que eu vou. O 5-1 é Marcelo Barbieri.